Voltamos, no final do bloco passado eu mostrei as formas em silicone, mas eu tenho também as melhores formas, inclusive na linha Tramontina, você vai encontrar a linha Lapa Cicerri, eu tenho as linhas tradicionais da Tramontina também, as melhores formas com antiaderentismo você vai encontrar com menor preço, são vários modelos, a forma já é um presente, a forma realmente para chá de cozinha é uma das mais vendidas, é linda realmente na linha Lapa Cicerri Tramontina. As panelas Tramontina também você vai encontrar a vulsa, inclusive, se você quiser comprar jogo nós temos os jogos, e nós temos a vulsa com extrema qualidade, aqui o antiaderente, inclusive com os coraçõezinhos que é mais romântico, você vai encontrar com os coraçõezinhos estampados no antiaderente, linda, não tem os rebites também, a panela é arredondada, lindas estampas, aqui tem uma cédula de vapor também com facilidade, R$99,00 e no versículo, panela Tramontina de extrema qualidade. Mas tem muitas linhas, tem a linha Wok, tem panelas maiores, tem chaleira também, eu vou ter aqui também a pipoqueira também nessa linha Tramontina, e algumas outras marcas que são incríveis, marcas portuguesas, vou mostrar muito mais coisa para vocês em linhas portuguesas, essa aqui é sensacional, são panelas fabricadas em Portugal, extrema qualidade, tá, fabricadas em Portugal. Todas as panelas portuguesas e as frigideiras, elas vêm com fundo em aço inox magnético, é para todo tipo de fogão, inclusive fogão a indução, antiaderente cerâmico, extrema qualidade, tampa e vidro temperado, você vai encontrar vários modelos de panelas portuguesas aqui na Design Gallery. Outro grande sucesso são as linhas também com antiaderente cerâmico, o cabo em silicone que você pode tirar com facilidade, alta espessura, isso é importante também, as cores são lindas, poliéster de silicone por fora, antiaderente cerâmico por dentro, tampa em vidro temperado e um preço incrível. Tem três tamanhos, tem a menor, 16 centímetros, R$ 69,90, a média que é essa aqui, R$ 89,90 com 20 centímetros, e a grande, que é bem grande, um preço incrível, R$ 99,09 com 24 centímetros. Chaleira, marca alemã, extrema qualidade, aquela chaleira pesada, muito boa, realmente uma caixa muito legal, 2 litros e meio, R$ 99,90, marca alemã, as melhores chaleiras com preços incríveis aqui na Design Gallery. Jogo de panelas Tramontina, o que é bacana? Com antiaderente metálico, lindo, dourado, com poliéster de silicone por fora no tomate, que é muito bacana, muito elegante, mais duas tampas em vidro temperado, são quatro panelas, mais as duas tampas, e um preço inacreditável, Tramontina, o jogo todo com as quatro panelas, R$ 99,09, certamente o melhor preço do Brasil. Também o melhor preço do Brasil, panela de pressão, eu sei que você vai querer a mais segura, a melhor qualidade, nós temos a linha Tramontina, nas panelas de pressão, de extrema qualidade, e o que é bacana, com poliéster de silicone por fora, essa aqui, 4 litros e meio, as válvulas vêm da Alemanha, é a mais segura venda hoje no mercado, com toda certeza, e o que é bacana, 10 parcelas de R$ 19,09, e tem várias cores, e tem outros tamanhos também, outros preços, vai encontrar muitas panelas de pressão, mas só com muita segurança. E, voltando um pouco mais ao Natal, as melhores árvores em todos os preços, por exemplo, você vai encontrar uma árvore como essa, essa árvore tem 1,50m, pés em metal, que são de extrema qualidade, 300 galhos, o melhor preço do Brasil. A gente começa a comprar Natal em janeiro, para ter o melhor preço realmente, paga lá, estoca realmente, para você ter realmente a melhor árvore com o menor preço, R$ 99,90, sem os enfeites, você vai encontrar as árvores de Natal de 1,50m, R$ 99,90. Se você quiser, eu tenho a linha belga também, os pinheiros belgas, aqui com 1,20m, também bem cheio, você vai ter ele ali sem nenhum enfeite, para você ter uma ideia como ele vem bem cheio realmente, com os pés em metal também, e o que é bacana, R$ 99,90, 1,20, pinheiro belga, com os pés em metal, aqui na Design Gallery. Ah, e os piscas também, claro, você vai encontrar a iluminação natalina completíssima, desde aquela linha externa, que você pode colocar na parte externa da sua casa, até a linha, é claro, que você vai encontrar, para você colocar na parte interna, o menor preço. Os piscas também, você vai encontrar aqueles, a pilha, e o que é legal, você pode colocar uma guirlanda de porta, por exemplo, é muito bacana, você apenas liga, coloca a pilha, e você vai ter um pisca, numa mesa, onde você não tem a tomada, você pode usar com toda a facilidade, um pisca interno, a pilha, R$ 19,90. E o que é legal também, nós temos os piscas em warm, esse tom amarelado, LED warm, é um dos melhores que tem, você vai encontrar vários modelos aqui na Design Gallery. Várias linhas de utilidade, você vai encontrar, inclusive os maçaricos, de extrema qualidade, você vai ter o melhor maçarico aqui na Design Gallery, e o melhor preço, o maçarico, R$ 39,90. O gás, R$ 19,90, são várias linhas aqui na Design Gallery, de utensílios, as linhas de moedores de sal ou de pimenta. O que é legal dessa linha, o moedor é em cerâmica, fácil de você regular, grão mais grosso, grão mais fino, você regula com toda a facilidade. Aço inox e acrílico, R$ 29,90, moedor de pimenta de extrema qualidade. E tem as novidades também, esse é aquele tradicional, clássico, lindo, na cor preta, que muita gente pede, mas o que é diferencial? Também com moedor em cerâmica, é um dos melhores linhas, R$ 39,90. Se quiser, em acrílico, nós também temos, também com moedor em cerâmica, são os melhores moedores que são em cerâmica, também R$ 39,90. Se quiser, a pilha nós vamos ter, são vários modelos de moedor de pimenta, várias linhas que você vai encontrar aqui na loja, porta-sal, porta-tempero, são vários modelos, galeteiro também é uma loucura. Esse aqui é um dos que primeiro acabam, porque tem extrema qualidade, tem aquele sistema de corta-pingo, que a última gotinha volta para dentro, realmente, do recipiente. Vidro e aço inox com suporte, R$ 69,90. E a variedade de utensílios realmente é enorme, é incrível, você vai encontrar tudo, desde os utensílios, inclusive os novos, com as cores novas, esse azul está muito bonito, realmente esse azul está muito elegante, você vai encontrar silicone de extrema qualidade, o cabo em aço inox aqui, a parte de cima o suporte, também na mesma cor, isso aqui é lançamento, essa cor, inclusive, R$ 19,90. Tem o azul, tem o vermelho, tem o verde, tem os outros modelos e outras cores também. Um dos grandes sucessos você vai encontrar também, linha Housecraft, que acaba muito rápido, tem várias cores dessa linha, e o que é legal, inteiro em silicone, e a alma é em nylon, então você vai ter firmeza do nylon, e a flexibilidade do silicone, R$ 12,90. E você vai encontrar a variedade muito grande dos melhores linhas de utensílios aqui na Design Gallery. Melhor preço do Brasil, linha Laguna Tramontina, o primeiro talher luxo da Tramontina, realmente é incrível, e o que é bacana, melhor polimento, melhor acabamento, e as facas, eu tenho um detalhe interessante, elas são forjadas, são de extrema qualidade, 91 peças, linha Laguna Tramontina, faqueiro completo, 10 parcelas, de R$ 29,90, é sem dúvida o melhor preço do Brasil. E aqui também, se você quiser, ele é avulso, também o melhor preço do Brasil, claro, acaba muito rápido, você vai encontrar toda uma linha Tramontina, a R$ 3,90, inclusive a faca forjada, aproveite, termina muito rápido, porque é aquela, realmente, que é uma loucura. E aqui, uma outra linha, as espátulas de patê e manteiga, lindas realmente, R$ 3,90 cada peça. E chegou mais utensílios, mais modelos de utensílios, isso que já é lançamento, lançamento 2017, você vai encontrar na Design Gallery, com a alma e metal, silicone de extrema qualidade, lindo realmente, você vai encontrar, a maioria das peças, em torno de R$ 19,90 cada peça, a melhor qualidade e o menor preço, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Muita linha, linha de organização de casa, você vai encontrar, inclusive, os cestos multiusos com tampa, são vários modelos, olha que bacana, esse aqui, o menor, tem um tamanho muito bom, R$ 19,90, todos com tampa, várias cores, e o grande, bem grande, R$ 39,90, você vai encontrar os cestos multiusos aqui na Design Gallery. Voltando um pouco mais, as linhas portuguesas, as frigideiras portuguesas, vou ser as panelas para vocês, o primeiro bloco, aqui as frigideiras portuguesas, fabricadas em Portugal, com extrema qualidade, realmente é incrível a qualidade dessas linhas, a partir de R$ 59,90, eu tenho em quantidade tradicional, e tenho em quantidade cerâmico também, a maior espessura, a melhor qualidade, você vai encontrar muitos modelos de frigideiras, além das linhas portuguesas, várias outras grandes marcas aqui na Design Gallery. E aí, eu quero chegar nessa parte que é sensacional, até separei aqui algumas ventosas, por quê? Isso aqui não pode colocar ventosa, tá? Essa parede, esse tipo de parede é enrugada, se passar a unha aqui, você vai ver que tem relevo realmente, não deveria pelo menos, essa ventosa é tão boa, mas tão boa que até aqui ela fica, olha que bacana, realmente é incrível, é uma nanotecnologia, uma tecnologia italiana, domo, extrema qualidade, aqui são microventosas, são ventosas bem pequenininhas, é inspirado nas patinhas da lagartixa, que conseguem subir em qualquer lugar praticamente, e grudam, e são ventosas também, são muito pequenininhas, olha que bacana, você pode colocar até na sua mão, olha como segura a pele, parece que tem cola, mas não, são microventosas, olha que coisa louca, você ter realmente uma peça como essa, que gruda dessa forma, não é cola nenhuma, mas é cola? Não, não é cola, você vai ter realmente microventosa, é sensacional, tecnologia italiana, linha domo, a partir de R$ 39,08 os ganchos, por exemplo, você vai encontrar os cestos multiuso também, você vai encontrar as outras linhas também, que são, por exemplo, a sabonete, sete anos de garantia contra corrosão, também é sensacional isso, aqui você vai ter para porta papel higiênico, são várias linhas, são vários modelos, claro, termina muito rápido, e tem outros modelos, as melhores ventosas do mundo, você vai encontrar na Design Gallery, sem precisar furar nada, basta superfície lisa e limpa, e você vai ter toda a facilidade para você instalar, sem ter furadeira, sem mão de obra especializada, sem furar cano, podendo mudar de altura a hora que você quiser, as melhores linhas de ventosa aqui na Design Gallery. A maior variedade de porte, você vai encontrar vários modelos em Acinox, em acrílico, em Triton, que é sensacional, extrema resistência, extrema qualidade, a linha de acrílico, agora começa a esquentar, muita gente em área de lazer, por exemplo, piscina, área de lazer da sua casa, por exemplo, quem tem criança em casa, quem tem barco, é sensacional, a melhor linha de acrílico que você vai encontrar na Design Gallery, aliás, muitas novidades, muitos lançamentos, e o que é bacana também, as melhores linhas de eletrodomésticos, você vai encontrar aqui na Design Gallery, linha Tramontina, linha Oster, linha Cadence, linha Ford, as melhores marcas, e na linha Oster, chegaram mais os liquidificadores Classic, aqui é extrema qualidade, tem um sistema chamado All Metal Drive, como era feito antigamente, metal com metal, os copos são em vidro, boro-silicato, aguentam choque térmico, as lâminas são de extrema qualidade, pode picar gelo com toda facilidade, são 600 watts de potência, linha Oster, realmente aquele clássico, lindo realmente, 10 parcelas de R$ 39,90, também um grande lançamento, linha Ioi, linha Kyoto da Ioi, conjunto completo, linha Oriental, você vai ter aqui na Design Gallery, conjunto completo Oriental, R$ 99,90. E um grande sucesso, os melhores talheres, você vai encontrar a linha Lior, extrema qualidade, os conjuntos da Lior, você vai encontrar aqui na Design Gallery, os lançamentos, aquelas melhores linhas, olha, com cabo de madeira, lindo realmente, as melhores linhas de talheres, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e pratos também, claro, você vai encontrar a linha Lior, completíssima, são vários modelos da Lior, você vai encontrar desde modelos a partir de 10 parcelas, R$ 19,90, até os modelos mais sofisticados, as linhas quadradas, as linhas mais modernas também, as linhas clássicas, e para terminar, a linha Porta Bolo Lior, de extrema qualidade, lindo realmente, com brasão, muito elegante, e aqui com o pé também, muito elegante, linha Lior, R$ 99,90, Porta Bolo Lior, porcelana, de extrema qualidade, nós estamos gravando aqui na Marechal Deodoro, número 98, Coração do Gonzaga, muitas vagas de assinamento para você, também na ZV do Sodré, número 3, próxima a Conselheiro Neb, esse mesmo lugar para o seu carro, com toda facilidade, lista de casamento, chá barra, chá de cozinha, até 10% da lista comprada, revertido em presente para os noivos, os convidados pagam o menor preço, lançamento todos os dias, você pode ver esse vídeo, os vídeos anteriores também no YouTube, basta você colocar vitrine, design, galera, e aproveite nossa linha de Natal, com preços inacreditáveis, em cada loja, um piso inteiro de Natal, com muito lançamento, todos os dias lançamento de Natal também, e preços inacreditáveis, Design Gallery.